Poema, Boedivas. O mundo velho e serpenteante, vermelho e sol nascia no horizonte. Guiava a arance, a boiraz e a penumbra da aurora. Do horizonte ela surgia, resplandecente e tenebrosa. Enegrecia a terra ao chão, mergulhando-a em solidão. O céu de sangue pairava assim, a luz da loucura brilhava sem fim. Sangue por sangue a terra lavara, e a chuva escarlate o solo tornara. Inimigos berraram como ovelha, contemplando a serpente vermelha. O mundo adulto e serpenteante, verde vento corria a sua fronte. Guiava a jaci, a boiaquira. A selvageria lupina. Junto ao vento ela surgia, uivando gentil e carinhosa. Com mel ela banhava, todos que a desrespeitava. Doce amargura a saborear, as belas feras a caminhar. Vento veloz eram as luzon, deixando atrás triste ilusão. Inimigos sangraram em sua rede, contemplando a serpente verde. O mundo jovem e serpenteante, amarela terra tão germinante. Guiava irá sema, a boia de. A voz da fome sem fim. Da terra ela nascia, terra a luz tão saborosa. Teus frutos então surgia, e tuas árvores florescia. Um a um todos provava, e um a um se engasgava. A terra fértil se estragou, a fome sem fim ali brotou. Inimigos devoraram a parentela, contemplando a serpente amarela. O mundo infante e serpenteante, azul fogo sempre encantante. Guiava a balavor, a boitatá. As chamas da guerra. Do céu azul ela surgiu, terrivelmente odiosa. Emergia todo o coração, em profunda desolação. Nada tinha a quem odiava, pois amor algum ela guardava. Inflamava a violenta ira, até o abismo todo escaíra. Inimigos não sentem calor algum, contemplando a serpente azul. O mundo novo e desencantante, de nada restou dos dias de antes.